O plano do MST não é segredo. Nós, junto com outros 80 movimentos populares que fazemos parte da Frente Brasil Popular, junto com outras organizações políticas, nós só temos uma pauta, derrubar esse governo golpista, porque ele é ilegítimo, e recuperar a democracia nesse país, recuperar o direito do povo escolher os seus representantes. Por isso, nós defendemos a renúncia imediata desse usurpador, que é o Temer, e tudo o que ele representa, suspender esse assalto aos direitos dos trabalhadores que está em curso, e convocar eleições, de preferência já em outubro de 2017, para eleger não só o presidente da República, mas eleger também um novo Congresso. O Congresso que está aí também é espúrio. Ele é fruto dos 6 bilhões de reais que legalmente as empresas pagaram para os deputados se eleger. E isso o senhor Moro não diz que é corrupção, ele diz que é legal. Mas o fruto dessa ilegalidade e essa ilegitimidade, dessa imoralidade, é um Congresso conservador que não representa o povo brasileiro. Por isso que nós temos que lutar também para que haja eleições gerais. Legenda Adriana Zanotto